Enquanto eu estava Envolvido por uma louca paixão Pra aquela que tanto me amava Não dei atenção Uma carta Alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou Isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo E fez esta maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade Uma mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que fiz Eu estou pagando Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Eu não consigo Não consigo Acreditar que eu estou sozinho Tão desprezado sem os seus carinhos Sendo um escravo de uma solidão Eu amo De tanto a mais estou sofrendo assim Assim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Preciso 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 De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E será a dona do meu coração E será a dona do meu coração Ela foi embora Ela foi embora e só me resta Agora é a solidão Pensei que fosse um grande amor Mas não passou de uma ilusão Ela saiu sem me dizer Pra onde não me disse adeus Volte querida Você é a força desses sonhos meus Perdi a calma Perdi meus sonhos Perdi meu destino Viver sem ela Me sinto menino Estou tão triste Sem os teus carinhos Meu Deus me ajuda Diga onde eu posso encontrar meu bem Retire as curvas que essa vida tem Viver sem ela Eu não sou ninguém Ela foi embora e só me resta Agora é a solidão Pensei que fosse um grande amor Mas não passou de uma ilusão Ela saiu sem me dizer Pra onde não me disse adeus Volte querida Você é a força desses sonhos meus Perdi a calma Perdi meus sonhos Perdi meu destino Viver sem ela Me sinto menino Estou tão triste Esta eu mando Para o meu querido estado da Bahia Barro Alto E crescer em região Deixe-me renascer Deixe-me renascer Você era na cama Você era na cama Minha pré-deidama Antes daquela carta Que você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Que você me escreveu Que você me escreveu Que você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Dizia tal carta Que você não me amava E tinha que partir E ir embora com o outro E eu morrendo aos poucos Para você não ir Perdi toda a calma Procurei em minha alma Algo para me esquecer Fiquei na loucura Andei noites escuras Procurando por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Pare de falar mentiras Desta vez tu não me engana Depois que tua pronta Tanto ainda vem dizer Pra mim que me ama Apesar do que já fomos Eu já te conheço bem Além do teu amor fingido Você não contenta Com o homem que tem Tu merece mesmo É viver sozinho Sem encontrar alguém Quem não sabe amar Ainda termina Ficar sem ninguém Eu quero lembrar Que por você Um dia eu me apaixonei Vou fazer de conta Que em teu caminho Eu nunca passei Pare de falar mentiras Desta vez tu não me engana Depois que tua pronta Tanto ainda vem dizer Pra mim que me ama Apesar do que já fomos Eu já te conheço bem Além do teu amor fingido Você não contenta Com o homem que tem Tu merece mesmo É viver sozinho Sem encontrar alguém Mãe Mãe Essa canção Eu dedico a você E a todas as mamães do Brasil Mamãe Toda minha vida Eu devo a você Nas horas felizes Que eu tive junto com você Também nas horas de dor Que você passou Para me ver nascer Mamãe Tudo que sou Eu devo a você Quando eu sorria Você me abraçava Quando eu chorava Você me acolhia Quando eu precisava De carinhos ganhava Que fosse de noite Ou mesmo de dia Mamãe Você é uma flor É completa de amor É paz É meu guia Dedico a você Toda minha história Fiz só pra você A minha poesia Fiz aqui do coração Essa bela canção Pra cantar minha vida Dizer que mamãe É a razão de todo Esse meu sucesso Nos palcos da vida Mamãe Toda minha vida Eu devo a você Nas horas felizes Que eu tive junto com você Também Já comprei minha passagem Amanhã mesmo eu vou partir Vou voltar pra minha terra O meu velho pé de serra Vou dar onde nasci Foram tantas aventuras Neste mundo sonhador Pela estrada dessa vida Já nem sei mesmo quem sou Cidade grande Manda mais pra se viver Cidade grande Manda mais pra se viver Alguém me disse Fica Mas eu vou Ficar pra quê? Já ouvi tantas palavras De conforto e gratidão Mas como é que eu vou ficar Se lá está Meu coração Já ouvi tantas palavras De conforto e gratidão Mas como é que eu vou ficar Se lá está Meu coração Alô papai Alô mamãe Estou voltando Alô papai Alô mamãe Estou voltando Tentei a sorte por aqui Mas aqui não consegui Tudo não passou de um sonho Tentei a sorte por aqui Que pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Dou um duro danado Pra ganhar o pão E não tenho gostão Que pena que eu não posso dar O anel de brilhante Que te faz sonhar A minha bicicleta É o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua missão Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Que pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Dou um duro danado Pra ganhar o pão E não tenho gostão Que pena que eu não posso dar O anel de brilhante Que te faz sonhar A minha bicicleta É o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua missão Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Estava sentado na praça Quando um amigo chegou Veio pedindo pra mim cantar Um brega falando de amor Porque seu amor foi embora Me deixando na solidão Aqui sozinho eu estou Tentando esquecer Tentando esquecer Que não me deu amor Aqui sozinho eu estou Tentando esquecer Que não me deu amor Eu vou beber Pra esquecer Aquela ingrata É noite de lua Tem um violão Vou fazer serenata Eu vou beber Pra esquecer Quem tanto amei Já faz tanto tempo Meu bem Que eu te espero E você não vem Estava sentado na Por favor me diga o seu nome E a rua em que você mora Se você me ama Dica amor agora Por favor me diga o seu nome E a rua em que você mora E a rua em que você mora Se você me ama Diga amor agora Domingo na missa Você estava tão bonita Seus encantos E sua beleza Me emocionou Você me olhou com sorriso Nos lábios Me acenou Me mandando um beijo Apaixonadamente Você me deixou Você me deixou Domingo na missa Você estava tão bonita Seus encantos Seus encantos E sua beleza Me emocionou Você me olhou com sorriso Nos lábios Me acenou Me mandando um beijo Apaixonado Quanto tempo falta pra te amar Quanto tempo falta pra te amar Quanto tempo falta pra te amar Te amo Te amo Te amo Quantas vezes chorei por você Quantas vezes tentei te esquecer Te amo Te amo Te amo Te amo Em toda minha vida eu te amei Se tu gosta de mim isso eu não sei Não sei até que ponto eu vou chegar Quanto tempo falta pra te amar É esse amor que me faz viver Esse amor Nada mais me fará feliz É esse amor que me faz crescer Esse amor Nada mais me fará feliz Tão feliz Tão feliz Tão feliz Cara da am низvy Pensa é pra vocês De coração Numa estrada comprida Num caminho escuro Eu vivi uma vida Tão triste Existe que eu pensei, queria ser o sonho que você sonhou, as coisas mais lindas que você buscou. Vestias, tristes de solidão, te amei, te amo e por você eu chorei. Te amei, te amo e por você eu chorei. E hoje estou triste, eu chorei por você, eu chorei e pensei com você. Eu sonhei, queria ser seu homem, pra seguir os seus passos, ser o seu namorado e não seu palhaço. Mas os meus pedidos foram em vão, te amei, te amo. Você saiu dos meus braços, mas mora no meu coração. Sem teu amor eu não vivo, como é que eu posso viver? Estrela da minha vida, tá tudo escuro pra mim. Vem clarear meu caminho, meu mundo está tão ruim. Esta saudade me mata, como é que eu posso viver? Tão longe de você. Há que vontade de te encontrar, há que vontade de te abraçar. Esta distância entre nós para sempre acabar. Há que vontade de te encontrar, há que vontade de te abraçar. Esta distância entre nós para sempre acabar. Estrela da minha vida, tá tudo escuro pra mim. Vem clarear meu caminho, meu mundo está tão ruim. Esta saudade me mata, como é que eu posso viver? Tão longe de você. Há que vontade de te encontrar, há que vontade de te abraçar. Essa distância entre nós para sempre acabar. Há que vontade de te encontrar, há que vontade de te abraçar. Essa distância entre nós para sempre acabar. Há que vontade de te encontrar, há que vontade de te abraçar. Há que vontade de te abraçar. Esta distância entre nós para sempre acabar. Vida vazia, suspiros profundos, mais uma noite eu sofro sem você. Parece um sonho, mas é realidade. A dor da saudade me mata, só recordações. Volto ao passado, lembro o nosso mundo. Carícias, abraços, promessas e prazer. No coração, lembranças marcantes. E uma certeza que nunca vou te esquecer. Sem você, a vida é uma aventura. Vem logo me ver, me salvar, me socorrer. Vem me tirar desta loucura. Sem você, tudo é muito estranho. Vem me iluminar, me amar e me guiar. Estrela dos meus sonhos. Estrela dos meus sonhos. Mais uma noite. Coisinha linda é você, meu bem. Se eu não me casar contigo, eu não caso com ninguém. Coisinha linda é você, meu bem. Se eu não me casar contigo, eu não caso com ninguém. Já preparei o nosso quarto perfumado. Com um abajur ligado para a gente se amar. Menina linda, eu te quero, eu te desejo. Sou maluco por teus beijos, venha logo me beijar. Vem cá menina, aqui eu vou também. Vem cá menina, aqui eu vou também. Me abraço que eu te seguro. Com esse jogo de cintura não vai ter mais pra ninguém. Vem cá menina, aqui eu vou também. Vem cá menina, aqui eu vou também. Me abraço que eu te seguro. Com esse jogo de cintura não vai ter mais pra ninguém. Mexe daqui, mexe dali, mexe de lá. Deixa as cadeiras mexer e a bundinha rebolar. Mexe daqui, mexe dali, mexe de lá. Deixa as cadeiras mexer e a bundinha rebolar. Coisinha linda é você, meu bem. Se eu não me casar contigo, eu não caso com ninguém. Coisinha linda é você, meu bem. Se eu não me casar contigo, eu não caso com ninguém. Já preparei o nosso quarto perfumado com o abajo ligado para a gente se amar. Você tem o remédio que me cura, bundinha de tanajura. Você tem o remédio que me cura. Bundinha de tanajura. Quero sair com você, quero sair. Quero sair para a gente conversar. Transar um papo de amor, coisa assim. Eu quero você pra mim, precisamos namorar. Vamos tomar um choppinho ali no bar. Toma um vinho, o que você quiser. Eu tô gamado, apaixonado por você. Não me deixe assim sofrer, me dê aquilo mulher. Você tem o remédio que me cura. Bundinha de tanajura. Você tem o remédio que me cura. Bundinha de tanajura. Você tem o remédio que me cura. Bundinha de tanajura. Você tem o remédio que me cura. Bundinha de tanajura. Você tem o remédio que me cura. Bundinha de tanajura. Você tem o remédio que me cura Quero te amar de todo jeito meu amor Senti o calor do seu corpo, sedução Eu quero pôr a mão onde está o meu prazer Tô esperando você me tire da solidão O que é bom tá com você aí guardado É um pecado a gente não aproveitar Guardar isso pra quem a gente morre A terra come, não me deixa passar fome Menina, vamos ganhar Você tem o remédio que me cura Bundinha de tanajura Você tem o remédio que me cura Sou um amor passageiro que está passando por sua vida Sou uma saudade que nunca mais será esquecida Se você quiser que ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser que beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Vou viver assim, sofrendo assim, sem ter porquê Não Posso ficar Eu sou louco por você e nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo, basta ver no meu olhar Quero você O seu beijo me enlouquece, me faz estremecer O seu corpo junto ao meu me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar, 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 amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar, sonhar Amar, 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 fazer desse amor meu mundo e sonhar Eu sou louco por você e nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo, basta ver no meu olhar Quero você O seu beijo me enlouquece, me faz estremecer O seu corpo junto ao meu me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar, 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 amar Fazer desse amor Quem é você? Quem é você que tanto liga pra mim? Quem é você? Que toda noite liga pra mim Que me faz juras de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é? Não me interessa o que você seja Só que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro, beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você que toda noite liga pra mim Senta aqui neste banco Pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar Agora chegou sua hora Chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedi pra você Pedi pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você a casa guiar A quem tinha frio Você não agasalhou Pedi para não levantar Falso testemunho O avião que você inventou A sua ganância foi tanta Que a você mesmo você exterinou O avião que você inventou Foi para levar a paz e a esperança Não pra matar seu irmão Nem para jogar bombas As minhas crianças Foi você que causou essa guerra Destruiu E aí Foi Como o avião que você ac�나ja Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal